Expo Ita 29 anos em Itamarandiba, segundo dia de festa, hoje show com Zé Vaqueiro e muitas atrações, vem com a gente! A CIDADE NO BRASIL Olá minha galera de Itamarandiba, atenção nós estamos na grande Expo Ita 29 anos, estamos em Itamarandiba hoje, na segunda noite de festa, festa excepcional, parabéns aí a grande prefeitura, parabéns Luiz Fernando, parabéns Gambiru pela organização Nota 10. Do meu lado está um grande locutor de rodeio, Everton de Castro, 3 anos consecutivos na festa do peão, na maior do Brasil, em Barretos. Pela primeira vez na cidade de Itamarandiba, vem de Ponte Nova, satisfação imensa, está aqui do seu lado, um ótimo profissional e a sua expectativa, meu amigo, boa noite! Boa noite Eduardo, para mim é um motivo de satisfação e honra estar presente aqui em Itamarandiba pela primeira vez, estou pronto para dar o melhor de mim sempre, porque eu rodeio a minha paixão e muito feliz de verdade, parabéns pela organização, o evento está lindo e vamos para cima! Com certeza, falamos, vamos para cima, vamos mostrar que Itamarandiba tem o potencial, para saber, você saber que Itamarandiba tem esse potencial, estamos com um grande profissional que é o Everton de Castro, sucesso, vamos embora começar o rodeio, as montarias então! Vamos embora, vamos embora, porque o público já está esperando, a noite está linda, vem com a gente que hoje o rodeio vai bombar! Olha, para finalizar, nós, que eu também estou no meio das locuções, normalmente a gente pede o verso, então manda um verso para a galera aí, para nós! A equipe Everton de Castro, nesse final de semana, foi convidada para um rodeio em outro estado, não sei dizer se é Mato Grosso, São Paulo ou Goiás, resolvemos vir para Itamarandiba, porque aqui tem mulher bonita demais! A equipe Everton de Castro, nesse final de semana, foi convidada para um rodeio em outro estado, não sei dizer se é Mato Grosso, São Paulo ou Goiás, resolvemos vir para Itamarandiba, porque aqui tem mulher bonita demais! Música Beijo de gua queijo para todo mundo que está aqui, que veio para curtir o show e toda a população de Itamarandiba também, beijo de gua queijo para vocês, que Deus abençoe! Música